O que é isso? Obrigado. 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 Filipe Costa, Bruno Matasini, para Henrique Ximena. Bernardo Pite, da Nueva Unión, para Henrique Ximena. Filipe Fires, on mat number two, these are lightweight quarter-finalists, Michael Longi from Allianz, and Agustico Mendez from Soul Fighters. Filipe Fires, on mat number two, these are the children of the United States. undefined Não tá fazendo nada não, hein? Tá parado, hein? Olha lá, tá parado, não se mexe. Juiz, de cima parou. Formiga, quatro minutos, formiga. Formiga, de cima tá parado. Ô, juiz, o que chama já tá parado, já é mó tempão, já, hein? Tô, juiz, o que chama já tá parado, já é mó tempão, já é mó tempão, já é mó tempão. Vamos, 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 tá? Vamos, vamos, vai. É empatado, é empatado. Aperta as duas de chuta, é. O Miguel empatou, vai chegar na metade. Vamos, 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 vamos. Desculpa, desculpa, desculpa. É, faça as duas. Deixa eu chegar na vantagem, não, o Miguel trabalhei. Desculpa, 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 desculpa. Boa, boa, boa. Vamos, formiga. Puxou a perna de dentro, formiga. Como é? Passa aí, é bom da gira. 6 minutos, filho. E aí, meu amigo. Mais bola. Boa, mulher. 6 minutos, formiga. Voltamos para o quadro, formiga. Dominou esse braço. Não dá a mão esquerda para ele não. Deixa a mão esquerda na perna dele, é. É agora, mulher. Não dá a mão para ele não. Não dá a mão esticada, formiga. Tá aí. Se ele quiser subir, ele vai sair, hein. Põe a mão mais lá, não dá para ele não. Tá empatado, formiga. Tá empatado. 3 e meio. É agora, mulher. Ajeita aí. Ajeita aí. E vai. É isso. Bora. Deixa ele desenrolar aí. Ajeita 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 aí. O que vai estar malando o juiz do cenário? O que vai estar malando o juiz do cenário? O que vai estar malando o juiz do cenário? O que vai estar malando o juiz do cenário? O que vai estar malando o juiz do cenário?